Olá a todos, mais uma vez estamos aqui no canal Saúde Consciência, trazendo um tema interessante para a sociedade. Seguindo aí a série Trissomia do 21, hoje a gente tem a honra, o prazer de receber a doutora, professora Ana Paula Blatt, médica pediatra no HUP, na UERJ, atuando no Ambulatório de Genética Médica e responsável por multidisciplinar da síndrome de Down. Então é um prazer enorme que a gente te recebe aqui Ana Paula, muito obrigada, sei que o seu tempo é curto e vamos ver se a gente consegue trazer bastante informação aí para a sociedade. Ah Bruna, bom dia, bom dia a todos, eu que agradeço esse convite, a Bruna mora no meu coração e faz um trabalho muito, muito bacana mesmo com as crianças com necessidades diversas e é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Sim, com certeza. É, eu também, além de envolver toda a minha vida profissional, eu também sou mãe de um menino com síndrome de Down que hoje tem 13 anos. Caramba, já está grandão Ana. É, ele está grande, ele que motivou assim, tanto estudo e tanta dedicação, né? E é isso, estamos aí. Bom, que bacana. Eu acho que é bem, apesar de parecer batido, mas eu acho que é bem interessante a gente começar definindo, né? Conceituando, trazendo essa informação para as pessoas, o que seria a trissomia do 21, essa questão também, né? Do nome mais adequado, se é a trissomia do 21, síndrome de Down, a prevalência também, esses conceitos mais básicos. Então, a síndrome de Down, né? Ela é caracterizada pela trissomia do cromossomo 21. Na verdade, a gente teria 46 pares de cromossomos, né? Os cromossomos carregam as nossas informações genéticas, né? E as pessoas com síndrome de Down teriam 47 cromossomos, né? Então, aí, seriam três pares de cromossomos, três pares de cromossomos no par 21. É, clinicamente, isso vai se manifestar, né? De três formas, principalmente, né? A primeira delas é a presença de uma hipotonia global da musculatura, né? A segunda delas seria que, na verdade, assim, não é só a musculatura do braço e da perna, né? A musculatura intestinal, gastrointestinal, a musculatura pulmonar, é uma hipotonia global que todas as que está presente em 100% das crianças com síndrome de Down, em maior ou menor grau, né? Cada um vai ter um grau de hipotonia. A segunda questão são as características morfológicas, né? Uma síndrome que marca na face, né? Que tem essa hipoplasia do terço médio da face, tem os olhos, assim, mais amendoados, tem algumas características físicas na orelhinha, na mãozinha, que a gente observa e que estão presentes e que caracterizam o diagnóstico clínico da síndrome de Down, né? E a terceira seriam as comorbidades clínicas que podem vir associadas, né? Então, a hipotonia global, as características morfológicas, né? Assim, e a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é de leve a moderada, a criança pode, não, não, quando a gente diz deficiência intelectual, não quer dizer que a criança não seja inteligente, né? Assim, a criança é capaz de aprender, né? E esse grau de deficiência intelectual, ela também, ela é variável, depende também muito da carga genética do que aquela criança está recebendo. E as comorbidades clínicas que podem estar associadas à presença do cromossomo 21, né? A principal delas é a cardiopatia, né? Que, de longe, é assim, 50% das crianças têm alguma questão cardíaca e outras que a gente pode citar aqui seriam as doenças de tubo digestivo, as questões relacionadas à tireoide, algumas questões clínicas que são bem peculiares da síndrome de Down, né? Eu gostaria de dizer, assim, na verdade, que quando você faz o diagnóstico da síndrome de Down, não quer dizer que sejam todos iguais, né? Eles são assim, né? Não é bem assim, cada um é de um jeito, cada um é um ser único e as características, né? Vão ser, assim, diferentes de uma criança para outra. Então, não existe uma criança com síndrome de Down igual a outra. Isso acho que é muito importante a gente entender, porque, às vezes, a gente quer colocar todo mundo no mesmo saco, fazer as mesmas terapias e o mesmo tratamento e a mesma abordagem e não é bem assim, né? Sim, sim. Você tinha me perguntado em relação à... A nomenclatura, porque, assim, às vezes, não é mais por causa da mídia social, né? A gente vê, né? Tem muitos grupos de mães, grupos ativos que, às vezes, sempre defendem, né? O respeito, a inclusão, a diversidade. E eu vejo que a parte de nomenclatura é algo que sempre elas buscam muito, né? Da gente ter esse cuidado. Até eu mesmo tenho um problema sério com a minha especialidade, né? Que o nome é odontologia para pacientes com necessidade especial. Já fui chamada atenção várias vezes. Falaram, ah, gente, não tem como mudar. É um registro do Conselho Federal. E eu vejo, agora, muita confusão, né? Se a gente ainda pode usar o termo síndrome de Down. Se a gente usa, não usa. Se a gente usa a trissomia da 21. O que que você traz? É, isso... Então, isso, na verdade, assim, a síndrome de Down, ela foi descoberta por um médico chamado John Landon Down, né? E aí, ele era um pediatra, psiquiatra, que trabalhava com pessoas com deficiência intelectual. E aí, ele conseguiu reunir as características e fazer o diagnóstico da síndrome. É, o nome síndrome de Down, Down, não é o que em inglês significa para baixo, né? Na verdade, né? Ficou uma coisa um pouco estigmatizada, porque Down quer dizer para baixo. E, na verdade, assim, a referência não é a tradução da palavra inglesa, é o nome do médico que fez a descoberta da síndrome, tá? Sim. Isso é uma questão. Essa questão da terminologia, da nomenclatura, a gente está tentando modificar isso para poder melhorar, assim, a visão, né? Sim. Para melhorar como as pessoas conseguem, para não associar Down com para baixo, né? Entendi. Porque a síndrome de Down, ela é uma síndrome, uma condição genética, ela não é uma doença, que é completamente compatível com uma excelente qualidade de vida, com uma vida muito próxima, assim, da normalidade, quer dizer, uma vida normal, né? Assim, a pessoa, tomando essas precauções e cuidados de saúde, ela vai ter uma vida normal. Agora, o que acontece é que existe um movimento, muito no sentido de trocar o nome de síndrome de Down para a trissomia do 21, mas isso não foi oficializado. Isso partiu de uma vontade, de uma... baseado nisso que a gente está conversando, da importância das terminologias, por parte das famílias, né? Para trocar a nomenclatura. Só que isso é uma coisa que não é, assim, tão simples. Tão fácil, né? Todos os laudos, o CID-10, que é o Código Internacional das Doenças, né? A gente ainda precisa usar o termo síndrome de Down porque ele é reconhecido mundialmente. É síndrome de Down, é Down Syndrome. Então, assim, eu acho que a gente chamar de trissomia do 21 talvez fosse interessante para poder tirar essa estigmatização, né? Da palavra Down. Mas, assim, oficialmente isso ainda não é possível. Porque quando eu vou fazer um laudo, por exemplo, um laudo médico para a justiça, por exemplo, com plano de saúde, não existe a condição genética trissomia do 21 dentro desses códigos. Então, eu preciso usar o termo síndrome de Down. Entendi. Mas existe, sim, um movimento no sentido de modificar essa nomenclatura. É, temos que esperar, né? Tudo para ficar oficial e a gente realmente conseguir utilizar. Exatamente. Muito importante esse esclarecimento. Acho que é um ponto que também é muito, muito marcante quando as famílias chegam, né? Para serem acolhidas. É a questão do diagnóstico, né? Então, o momento do diagnóstico, como essa notícia entregue à família, né? Então, como médica, como que você vê essa questão do momento do diagnóstico? Então, em relação ao diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico, ele pode ser feito tanto no período pré-natal quanto após o nascimento. O que a gente tem na nossa realidade aqui no Brasil atualmente é que 95% dos casos de crianças com síndrome de Down, o diagnóstico é feito após o nascimento. Então, é uma surpresa para a família a chegada de uma criança com síndrome de Down para compor a família. Então, isso é uma, é uma, é um ponto, acho que muito sensível, onde a gente precisava capacitar melhor, né? Aí multidisciplinar que atende, né? A chegada daquela criança para que ali fosse feita uma conversa que fosse, que marcasse um ponto de, como se fosse um início terapêutico mesmo. Acho que a comunicação do diagnóstico feita de forma correta, ela é uma estratégia terapêutica. Então, na verdade, assim, eu acho que dependendo de como essa notícia é comunicada aos pais, existe uma melhor aderência, tem vários estudos já falando de uma melhor aderência às terapias e a aceitação do diagnóstico, né? Quando esse diagnóstico é dado de forma correta. Então, se a pessoa que vai dar o diagnóstico usa o próprio pré-conceito, né? Ai, olha, eu tenho uma notícia muito triste para te dar, eu tenho uma notícia que eu acho que você não vai gostar, olha, aconteceu essa coisa horrível, mas eu preciso te falar, mas... E aí vem aquela frase, né? junto, né? Que é assim, olha, eu não tenho certeza do diagnóstico, porque a grande maioria não dá o diagnóstico clínico, né? Não consegue fornecer o diagnóstico clínico, e aí pede o cariótipo e a família tem que esperar aí uns 30, 40 dias para poder ter esse diagnóstico. E... E além disso, é... Vêm as frases do tipo, quanto mais estimular, melhor. E ele vai ser uma pessoa normal. E aí, assim, essa questão do quanto mais estimular, melhor, né? Não é verdadeiro, porque nem todas as crianças podem ser largamente estimuladas no início da vida, né? Acho que a gente precisa priorizar outras questões. Não é quanto mais estimular, melhor, e botar um bebê de 15 dias fazendo fisioterapia, que eu já vi. Na verdade, a gente precisa respeitar os tempos, né? Existe esse momento, primeiro, de acolher essa criança em casa, de entender o que esse diagnóstico significa para a família, né? De estimular o vínculo afetivo, né? De fazer toda a abordagem neonatal para a gente ver se tem alguma condição de saúde que precise de mais atenção. A questão é cardíaca, né? 50% dos bebês têm alguma questão relacionada com o coração. A questão das doenças de tubo digestivo, 30% pode apresentar alguma questão digestiva. Então, a gente precisa situar, entender esse diagnóstico, para depois a gente partir num segundo momento para a estimulação. Então, esse era esse ponto sensível de capacitar as equipes para que sejam o primeiro ato terapêutico, a comunicação do diagnóstico, o primeiro ato terapêutico, tá certo? É. Aí você tocou num ponto bem interessante, que a criança, e aí depois a gente vai ter o adolescente, o adulto, enfim, com trissomia, ela tem as fases, os períodos. Eu acho que você já tocou num ponto do período neonatal, e aí depois que essa criança se desenvolve, né? Lactente, pré-escolar, quais são também os cuidados que essas famílias devem ter, as orientações, né? Então, em termos de abordagem neonatal, ela vai fazer a triagem neonatal, como todas as outras crianças fazem, a triagem neonatal, todos os exames iniciais, olhinho, coraçãozinho, orelhinha. Mas na síndrome de Down, a gente precisa ampliar a abordagem para a questão auditiva, tá? Fazer ultrassom abdominal, colher exame de sangue para a gente ver, ultrassom abdominal para a gente ver a colelitise. A gente precisa colher um hemograma para ver se existe doença mieloporiferativa, que ocorre em 10% dos bebês com síndrome de Down. E aí a gente faz o ecocardiograma, que é muito importante. A gente vai fazer também o próprio cariótipo, que é o exame que faz o diagnóstico, o exame genético que faz o diagnóstico da síndrome de Down. E aí, depois a gente parte para uma etapa que é o lactente. O lactente, depois desse período neonatal, as crianças... Lactente, né? Queria ressaltar aqui que as crianças com síndrome de Down, elas podem e devem ser amamentadas ao seio materno. Não existe nenhuma contraindicação. E se houver uma vontade da mãe, né? Ali, a mãe e o bebê, é possível que o aleitamento materno seja estabelecido, tá? E acho que as mães não precisam se sentir sozinhas nesse momento. Acho que existem terapeutas, fonaudiólogos, pediatras especializados nessa questão de amamentação, que é muito importante para a gente, que a gente possa permitir, né? Que um bebê com síndrome de Down seja amamentado ao pé. E aí vem o período do lactente, que você vai fazer um acompanhamento em puericultura, mês a mês, né? E vai acompanhar ganho de peso, vai acompanhar o desenvolvimento, né? E vai iniciar as terapias de reabilitação. Quais são as terapias que um bebê com síndrome de Down precisa fazer, né? A gente tem uma tríade, que é a fisioterapia, a fonaudiologia e a terapia ocupacional. A fisioterapia, ela precisa ser feita desde o início, porque ela vai ajudar na hipotonia global do bebê, tá? Então, a gente vai... Porque existe a hipotonia e também tem uma questão relacionada com a frouxidão ligamentar. Às vezes, essas crianças precisam trabalhar e reabilitar essa musculatura. A fonaudiologia, ela vai trabalhar no início da vida do bebê, mais com a questão de sucção e deglutição, né? Mais essa questão... Os bebês, às vezes, têm refluxo gastroesofásico, têm dificuldade de amamentação, têm dificuldade de deglutição, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão de sucção, deglutição, de coordenar o que está sugando com o que vai deglutir, né? Na fase inicial de lactência, esse é o trabalho principal, né? E, posteriormente, a gente vai trabalhar a linguagem. Mas, inicialmente, a gente trabalha essa parte de mastigação, de delusão, né? E aí, 50% dos bebês têm disfagia, que é a dificuldade de engolir por hipotonia da musculatura e a fono vai ajudar. A terapia ocupacional, ela é um pouquinho mais pra frente. Quando o bebê começa nas habilidades motoras finas e nas atividades da vida diária. Ela vai ajudar o bebê a dar sentido aos brinquedos, as atividades da vida diária, vestir-se, comer, etc. À terapia ocupacional, algumas crianças são muito sensíveis às terapias. Porque a terapia, ela é feita por um outro profissional. Então, às vezes, a criança não vai reagir à terapia da forma como a gente espera. Então, é muito importante a gente ter uma avaliação pré e uma avaliação pós para saber se aquela terapia está fazendo efeito, se aquela criança está bem adaptada naquela terapia. Isso, acho que é uma coisa importante da gente colocar aqui, que não é só fazer a terapia por fazer. A gente precisa ter um acompanhamento se aquela terapia... E aí, a gente tem vários testes de avaliação de neurodesenvolvimento. A própria sensibilidade dos pais, se aquela criança chora durante a terapia, se ela não chora. É importante a gente saber isso porque as terapias podem ser um estímulo over, virar um trauma. Então, e as crianças podem ficar traumatizadas com isso. Então, acho que a gente precisa... E depois vem a fase pré-escolar, onde as crianças vão entrar na escola. E aí, vem toda uma questão do aprendizado e da alfabetização e da inclusão dentro das escolas. Que tanto o pediatra quanto a psicopedagoga podem auxiliar nesse sentido. E não havendo uma deficiência cognitiva importante, a criança é capaz de ser alfabetizada e fazer as quatro operações matemáticas. Eu acho que esse que é o objetivo. Porque com a alfabetização, sabendo ler e escrever e fazendo as quatro operações matemáticas, essa criança pode trabalhar, pode ter uma vida independente e pode chegar onde ela quiser. Então, a gente está trabalhando para aprender mais sobre inclusão escolar, para poder, posteriormente, inserir essas crianças no mercado de trabalho. E tem, inclusive, várias pessoas que trabalham com apoio ao emprego da pessoa com deficiência. Esse é um trabalho também que é bem bacana. Então, a gente está construindo essa rede mesmo de apoio, para, justamente, as crianças com síndrome de Down ou com deficiência do 21, poderem ter a melhor desenvolvimento e a melhor qualidade de vida possível. A gente vê agora que as pessoas estão ocupando os espaços. Geralmente, eles ficavam dentro de casa e agora a gente está vendo nas praças, nos parques, nas faculdades, nas escolas regulares, nas praias. Então, assim, eu acho que a gente faz um trabalho de formiguinha, visando melhorar a qualidade de vida e as potencialidades de cada um, para que ele possa participar da sociedade como um indivíduo. Sim. Foi bem bacana você falar sobre essa questão do over também. Muitas famílias, eu falei que não ia falar nada de boca. Muitas famílias chegam já com muito desespero para a criança já usar os aparelhos. Hoje em dia está muito falado a placa palatina de memória. E já tivemos casos que, naquele momento, a gente não conseguiu instalar. Porque a família ia utilizar a placa, colocava a placa no bebê, a fome tentava e a criança ficava tão estressada, tão estressada, se automutilava, que aquilo era pior para ela naquele momento. Não que ela não vai poder usar um aparelho, mas, às vezes, naquele momento, ela precisa regular outras questões para depois a gente estar. Então, saber parar também é importante. Exatamente. A placa palatina tem essa questão, porque ela é um corpo estranho dentro da boca. Sim, sim. Então, como as crianças com síndrome de Down têm as questões sensoriais, a gente precisa respeitar o limite. Ela é um tratamento de excelência, que traz benefícios maravilhosos, mas a gente precisa entender o melhor momento da intervenção. E isso também, eu acho, tem que ser avaliado junto com as famílias, porque o que acontece? A gente estava até conversando sobre isso antes, né, Bruna? A pessoa vai para a internet, para o doutor do Google, e chega lá e diz o que existe para tratamento de criança com síndrome de Down? O que vai fazer o meu filho ficar normal? Digamos assim. Aí tem uma lista lá de coisas. Ah, ele ainda não colocou a placa palatina de memória. Sim. Mas ele tem indicação? Ele precisa desse tratamento? Em qual momento da vida ele vai precisar desse tratamento? Dispensão de palatina? Sim. Eu acho que a gente precisa, às vezes menos é mais. Sim, sim, sim. Respeitando o momento de cada criança, o momento do desenvolvimento dela e o momento da intervenção. Isso é muito importante. Qual intervalo que a gente vai fazer? Porque você não vai conseguir, da gama de terapias que existem, né? Por exemplo, eu citei só três, mas a gente tem várias outras terapias. Então, da gama de terapias, você não vai conseguir fazer todas ao mesmo tempo. Entende? Sim. Você vai ter que fazer as escolhas. E isso eu acho que vai ser não só a responsabilidade da família, mas do profissional que está acompanhando. Sim. Vai observar aquela criança e vai dizer, não, olha, eu acho que para ele, para essa criança individualmente, o que há de melhor é isso nesse momento. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás. Dizer, olha, vamos dar um tempo para ele regular, se autorregular, né? Em relação aos estímulos que ele está recebendo do ambiente, para que aquilo não seja ouve. Sim, sim, sim. Sim. E isso é importante, porque gera uma expectativa, mas o que eu falo, sabe, é, seu filho nesse momento não tem indicação de usar o aparelho, mas eu não vou dar alta ao seu filho. A gente vai continuar acompanhando, você vai ter meu contato, a gente vai falando, conversar com os profissionais que atendem, né? Nesse caso, a fono é essencial, né? A fono, a terapeuta ocupacional, será que é esse? Às vezes a fono está fazendo um trabalho lindo. Você vai lá, coloca um aparelho, você tem que falar com a fono. Você acaba com o trabalho da fono, né? Às vezes a criança está num processo, por exemplo, de introdução alimentar. Nossa! E aí você coloca uma placa palatina no meio daquela introdução alimentar. Vai trabalhar. Exatamente. Eu acho assim, acho que a gente precisa resgatar esse bom senso, entender, porque eu acho que quando a pessoa tem um filho com síndrome de Down, ele fica pensando que ele... Existe uma culpa na mãe atípica, e eu posso falar isso com toda propriedade, que é eu não estou fazendo tudo o que eu poderia pelo meu filho. Ele não fez a quantidade de terapias que ele necessitava, e por isso ele está desta forma. Não é bem assim. Eu digo assim, que na verdade a gente tem a nossa herança genética, a gente tem o ambiente em que a gente vive, o nível de exigência e de cobrança das famílias em relação a crianças atípicas, às vezes sobrepõe o que aquela criança pode dar, onde ela pode chegar. A gente precisa ter uma consciência de que cada um tem uma possibilidade. Entende? Então a gente... Eu acho assim, eu vejo muito assim, eu sempre peço para as famílias para não ficarem comparando seus filhos com as crianças típicas. Mas aí o que acontece? Em vez de comparar com a típica, ela compara com a outra criança com síndrome de Down, e ele quer exatamente aquilo que a outra criança da outra família é, que ela não percebe no filho dela. Então a gente tem que parar com essa coisa das comparações, mesmo entre pessoas com síndrome de Down, e pessoas... Vão ter pessoas com síndrome de Down que vão ser mais brilhantes, porque a gente tem também pessoas sem síndrome de Down que são brilhantes. São pessoas diferenciadas. Cada um tem o seu potencial, as suas riquezas, e eu acho que isso é um pouco conversar sobre a saúde mental, sabe? Bruna, saúde mental, tanto da família quanto da criança. Eu acho que a saúde mental, ela é atropelada pela quantidade de estímulos desproporcionais e de terapias desproporcionais para aquela criança. Então acho que a gente precisa preservar a saúde mental das crianças com síndrome de Down para que elas possam fortalecer a sua autoestima, fortalecer a sua maneira de lidar com o mundo. Eu acho que isso é muito importante. E preservar a saúde mental. Quando a gente perceber que a coisa não está indo pelo caminho que a gente não está, gostaria, a gente precisa parar, retroceder, repensar as terapias, conversar, colocar outros terapeutas para poder a gente obter o melhor de cada um. Sim, sim. Então, eu acho que esse ponto ele é bem interessante. Eu sempre acredito, meu filho é asmático, tem atriz, é dermatiatópica, rinite, asma, internação. E eu sempre me senti segura e calma, preservei minha saúde mental, tendo um excelente pediatra infectologista. Porque o que eles mandavam eu fazer, eu fazia e falava, eu fiz minha parte. Mas eu acho que às vezes o que falta é a família achar um bom profissional e ficar com aquele bom profissional. Ao invés de também, você encontrou alguém, alguém que está dando certo com você, que você confia, eu acho que aí a gente também se assenta um pouco. Eu acho que eu acho isso. Ele é o maestro do seu filho. É você ficar, vou procurar isso aqui, procurar aquilo. Mas você sabe que essa questão é engraçada. Às vezes, existe a empatia do profissional com a família e existe também a desconstrução do filho que ela idealizou. Então, às vezes, você desconstrói aquele filho que a família idealizou e aí aquela família foge de você, sabe? Sim. E aí, assim, na verdade, depois até acaba retornando. Quando cai a ficha, a família retorna. Mas, assim, essa questão de você tentar, às vezes, a pessoa sai em busca de terapias e de profissionais que vão entregar aquilo que ele quer. Então, existem muitos profissionais que trabalham com crianças atípicas que vendem promessas de superdesenvolvimento, de anulação do cromossomo extra, de correção de todo o metabolismo, de fórmulas mágicas, de suplementação que vão corrigir tudo. E isso, às vezes, a família, mesmo que ela não... Ela precisa disso, né? Acho que a família precisa... Algumas famílias, né, que não têm uma aceitação em relação à questão da deficiência, elas vão procurar esses profissionais que vendem o que elas estão querendo ouvir, né? Não, olha, você vai dar isso aqui e ele vai ficar entendeu? Então, é uma questão bem complexa, assim, sabe? Sim. Eu acho que, realmente, a gente precisa ter muita sensibilidade para poder entender, compreender as famílias e, assim, a ficha vai caindo, aos poucos, sabe? Sim. Eu acho que a ficha vai caindo e as famílias vão entendendo que por mais que você faça tudo como mãe, como pai, ofereça as melhores terapias, o seu filho veio para ser uma pessoa com aquela questão de saúde e você vai seguir ali ao lado dele, mas algumas coisas você não vai conseguir consertar. Sim, sim, sim. Mas aí que eu acho bacana, eu acho que, né, que você poderia colocar para a gente, até para finalizar, é procurarmos profissionais que têm experiência com aquela situação, né? Então, a gente vê, eu não tenho aqui exato, né, de cabeça, mas o projeto que você coordena, que você, né, faz parte na UERJ, que é o Amidown projeto, que você vai falar, né, já tem, só do que eu te conheço já tem alguns anos, então, acho que acredito que já tem um tempo aí bem, né, sólido, então, que realmente traz um retorno para a sociedade muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho do Amidown. o Amidown, ele é um ambulatório multidisciplinar de síndrome de Down do Hospital Universário Pedro Ernesto, né, ele surgiu como um braço do ambulatório de genética, né, ele, na verdade, assim, depois que o Fernando nasceu, eu procurei a doutora Raquel Boy, que é a médica geneticista, chefe da professora da UERJ, chefe do ambulatório de genética, e a gente, dali, a gente partiu começando, atendendo um, dois, três pacientes, né, isso já fazem mais de dez anos, mais ou menos, há sete anos ele virou um estágio interno complementar, depois ele virou um projeto de extensão, e hoje ele é reconhecido como um centro de referência mesmo para crianças com síndrome de Down aqui no Rio de Janeiro, né. A gente faz um trabalho que reúne as especialidades de genética, pediatria, nutrição, fisioterapia, a gente já teve fonoaudiólogo, agora a gente, a gente está esperando chegarem novas fonos pelo concurso, a gente tem a Odonto da PPC, a gente tem parcerias interinstitucionais com a Fiocruz, que fizemos trabalhos de avaliação da resposta imune, as vacinas das crianças com síndrome de Down, temos parceria com a UF, de Friburgo, para onde as crianças vêm, as crianças sobrem a serra, as crianças sobrem a serra, se organizam, vão de van, vão de ônibus, vão de carro, para encontrar a doutora Bruna, porque, e olha só, voltam com elogios do projeto que vocês têm aí, então a gente tem essas parcerias, a gente acaba também tendo parceria com outras especialidades médicas dentro da própria Ambulatória de Pediatria, doutor Fábio Kuschner da Lidia, doutora Isabel, Madeira da Endocrinologia, a oftalmologia também é muito receptiva a atender os nossos pacientes, Bermato, a gente acaba utilizando as especialidades do hospital para onde as crianças precisam passar, está longe de ser idealmente um serviço que consiga acolher todos que procuram, é um sonho, um desejo que a gente consiga ampliar, mas a gente infelizmente a gente tem uma equipe restrita, um número de vagas restrito e a gente optou por não piorar a qualidade do atendimento recebendo mais crianças, então a gente quando vê que a gente não está dando conta, a gente interrompe a chamada das primeiras vezes para a gente poder conseguir fluir com o Ambulatório e na verdade meu sonho é que esse Ambulatório possa crescer, ser ampliado e que a gente pudesse dar conta de todas as crianças, mas por enquanto ainda não. A gente já participou, a gente já tem artigo publicado, a gente já participou de, a gente sempre leva trabalhos com as estatísticas do nosso Ambulatório, porque eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe sobre o que a gente está tratando e a gente já fez seminários em parceria para pais, para profissionais, então assim, é um trabalho que eu amo muito, assim, que está sobrevivendo dentro do SUS, que às vezes a gente tem várias dificuldades e que é um Ambulatório que presta serviço para a comunidade, é um Ambulatório de ensino e pesquisa, de treinamento profissional, de médicos novos que começam a lidar com as questões da síndrome de Down, a gente dá aula para os residentes sobre o tema, então a gente está divulgando como um trabalho de formiguinha, assim mesmo, em cada oportunidade a gente tenta trazer um pouquinho da síndrome de Down para conhecimento de todos, tá? É assim, é um trabalho que eu amo muito fazer e que me motiva todos os dias. É, dá para perceber, dá para perceber, porque ela é bem ativa. Bom, e você aceitou estar aqui para falar do tema, né? Então, a Ana é sempre muito disponível a todos os convites, né? A discutir casos, então, assim, é difícil a gente ter um profissional assim, né? Então, a gente fica muito feliz em ter vocês. Eu acho que eu não respondi uma pergunta sua que é, na verdade, assim, era em relação à incidência, né? A prevalência da síndrome de Down. E isso é um detalhe que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Na verdade, a gente tem uma estatística agora, atual, dizendo que a gente tem um para cada 750 náticos de vírus. Então, é uma condição genética muito frequente na população. Só que, na verdade, não existe um programa de notificação de nascimento. Deveria ser compulsório notificar quando uma criança com síndrome de Down nasce. Mas é aquilo que a gente conversou. Às vezes, o profissional recebe a criança, suspeita do diagnóstico, pede o cariótico, e aí, esse cariótico só vai ficar pronto daqui a 30 dias, e aí, no registro de nascido vivo não entrou a síndrome de Down. Então, provavelmente, essa estatística, uma estatística que foi feita baseada pelo IBGE há muitos anos atrás, ela já não é mais a realidade. A gente já deve, talvez, ter uma prevalência maior. Mas, a síndrome de Down, ela tem uma relação direta com a idade materna. Como as mães vêm postergando muito, às vezes, a maternidade, a gente tem tido um aumento da incidência de crianças com síndrome de Down. Só para... Isso é importante. E aí, o médico solicita o cariótico já ali ao nascimento? Sim, o médico solicita o cariótico. Não são todos os hospitais que fazem cariótico. Às vezes, a criança vai tentar no CISREG para conseguir. Então, eu já vi criança chegar no ambulatório por um ano e meio sem ter o cariótico, sem ter o diagnóstico laboratorial. Então, e aí, então, assim, reconhecer fazer o diagnóstico clínico e ter mais oportunidades de realizar os carióticos é importante para a gente ter uma real noção de quantas pessoas com síndrome de Down a gente tem no mundo. A gente teria aí uma perspectiva de ter umas 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. Mas, é, numa relação de um para 650, um para 750 dos nascidos vivos. Então, assim, a gente não tem um número real de pessoas com síndrome de Down. Se você não tem esse número, você não consegue criar política pública. Sim. porque você não sabe quantas pessoas você vai fornecer aquela política pública. Então, a questão de a gente notificar ou fazer um censo de quantas pessoas... Acho que agora o IBGE fez um censo, mas ele fez assim, você não tinha uma pergunta se tinha pessoa com deficiência em casa. Então, como é que... Se não existe essa pergunta, como é que a pessoa vai discutir? Então, assim, a gente realmente não tem ideia de quantas pessoas com síndrome de Down existam realmente no mundo e a gente acha que esse número é subestimado. Então, realmente, esse número é um número bem aproximado, né? É um número é aproximado. Entendi. Que pena. Vamos continuar lutando, né? E quem sabe aí se desenvolva outras estratégias. Eu quero te agradecer, agradecer pela sua disponibilidade, por ser tão presente e desejo aí sucesso na sua vida profissional, o Ambidal e a gente se coloca sempre à disposição. Tá bom, minha amiga? Muito obrigada. Bruna, eu vou deixar aqui o e-mail do Ambidal, se alguém quiser entrar em contato com a gente, é ambidal.up arroba gmail.com e aí, depois você pode até deixar de repente. É, eu vou deixar, eu vou pedir para a edição para botar numa legenda, porque aí, se quiser, a gente, a gente está sempre disponível para responder alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado e aí a gente pode, quem quiser, pode encaminhar um e-mail, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde aí, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Bruna, pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.